Atrás tem o tanque e aqui tem essa mangueira aqui, eu já peguei um vazamento aqui uma vez quando a Kombi veio da manutenção, de uma manutenção, acho que essa abraçadeira tinha ficado meio solta aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui um item de segurança que eu não conhecia até começar a pesquisar a Kombi e tal, mas eu achei muito interessante, não só pra carro, mas pra casa, pra outros lugares também, que é essa bola extintora, tem várias marcas no mercado, eu achei meio complicado de conseguir, parece que não tem muitos vendedores no Brasil, mas a gente comprou pela internet e veio. Agora tentar instalar aqui, vamos ver onde é que fica melhor pra instalar. Eu tô pensando em instalar mais pro lado da direita aqui, ou talvez lá no lado da esquerda, daí eu vou ter que tirar esse filtro aqui pra instalar lá atrás. Eu já vi gente instalando aqui na frente também, em cima aqui, pra pegar essa parte aqui. Segundo o que diz aqui, o raio de ação dela é de 10 metros quadrados, é bastante, mas como ela aciona só com fogo direto, eu pensei em colocar duas. Vamos ver se vai ter lugar ali, como é que vai ficar pra colocar duas. Vamos pensar aqui onde é que pode colocar e ter um resultado melhor. E uma dica pra quem vai comprar é cuidar a data de fabricação. Essa dica eu peguei até do canal do Popcorn Motion, ele instalou uma bola dessas aqui que tinha validade de 5 anos, mas a fabricação dela era muito antiga, era de 2 anos atrás, então, 2, 3 anos atrás. Então, essa aqui é a fabricação em 2022, maio de 2022, então, ela vai 5 anos ainda válida, né? Bom, gente, aí tá instalado, passei um trabalhinho aqui, deu mais trabalho que eu imaginava, tava meio em dúvida onde que ia colocar a segunda aqui, mas eu acho que ficou bom assim, vou mostrar pra vocês agora. Uma delas eu coloquei ali, na direita, né, de quem tá olhando pro motor, e a outra eu tinha pensado em colocar aqui na frente, mas eu decidi colocar ali, à esquerda. Aqui tem o filtro, né, então agora tá sem o filtro, dá pra olhar onde que ela ficou aqui atrás. Acho que ficou um lugar bom, porque lá atrás tem o tanque, e aqui tem essa mangueira aqui, eu já peguei um vazamento aqui uma vez, quando a Kombi veio da manutenção, de uma manutenção, acho que essa abraçadeira tinha ficado meio solta aqui, e acho que é um lugar que ficou bom ali, né? E é isso, essa bola, ela aciona com fogo direto só, né? Então, o calor aqui não vai interferir, só se tiver uma chama aqui e pegar fogo diretamente. E ela tem uma posição certa, né? A posição que essa parte aqui vai pra baixo. Essa parte aqui é indicada pelo fabricante, né, de ficar assim, nessa posição pra baixo. Eu coloquei um fiozinho aqui também pra ter segurança, né, que ela não vai sair ali também. Fiozinho solto assim, só pra ela não correr pra frente. E é isso. Ah, espero que tenha ajudado aí vocês, quem tiver montando aí sua Kombi, ou mesmo que queira se resguardar, né? Que às vezes a gente ouve falar assim de como pega fogo e tal, embora a gente faça toda a manutenção, tudo certinho, troca as mangueiras e a tampa aqui do distribuidor e tal, outras coisas que são sugeridas aí, mas é sempre bom, né, uma proteção a mais. Ah, e se tu gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal pra ajudar a gente também a criar mais conteúdo e trazer pra vocês aí mais assuntos sobre Kombi, sobre viagem. E é isso, valeu!